Agora, emissão de documento? Não. Por quê? Quem dá o apoio para nós chegarmos até a casa de vocês? A SPU só tem que ver isso, os técnicos que vêm para cá para fazer o trabalho. Mas chegando aqui, se a Prefeitura, o sindicato, a associação vão disponibilizar para mim uma embarcação para mim chegar até vocês, eu não tenho como executar o trabalho, porque eu não tenho esse instrumento. Então, quando a gente chega aqui no município, quem dá o suporte para nós? A Prefeitura, através da Prefeita, que vai disponibilizar uma voadeira com seus técnicos e nós vamos lá fazer esse trabalho. Vai ser cobrado? Não. Porque nós já estamos fazendo um convênio com ela, exatamente, para nós atendermos a necessidade da população. Então, se alguém chegar, principalmente em ano eleitoral, dizendo que vai fazer o cadastro e tal, que vai te legalizar, parece que você tem que pagar, vai lá na delegacia, filma o irmão eleguento, bate o voto, se puder pegar o nome dele, já vai fazer a ocorrência e vai dar trabalho para o colega dele, de arrecadar, porque é proibido. Toda documentação que é emitida para vocês, ela é de graça. E nós, servidores públicos, recebemos um salário para atender vocês. Por isso, não me exagir. Servidor público, ou seja, servir ao público. Tem maus servidores? Temos sim. Mas nós temos que acabar, a partir de vocês, acabar com essa corrupção. Então, se chegar alguém dizendo que vai cobrar 10 mil reais, 5 mil reais, mil reais, um real, é ilegal. Então, denunciem, não paguem, dão um jeito de denunciá-lo e mandar para ele. Só esclarecer aqui, o documento que a dona Suede nos apresentou, aí aqui, ela refere-se ao perímetro da área, né? É um memorial descritivo, é um dos primeiros passos que nós temos que seguir. Ela já está adiantada, né? Esse documento aí, né, Malsi? E, quer dizer, esse sim, se você te procurar um técnico para ele fazer para você, você pode pagar, é normal. Ou o seu prefeito disponibilizar, ou o morro disponibilizar o técnico. Isso é critério, é, dentro do órgão público ou particular, se for de graça ou não, tá? Mas esse aqui é o primeiro passo que todos temos que fazer. o perímetro da área e a documentação pessoal, né? A foto do local, para que a gente possa aí começar a fazer uma pasta de documentos de cada cidadão, de cada dono do seu pedaço, para a gente fazer o encaminhamento. E aí, chegar lá, quem sabe, um dia, com esse documento que Deus ameia que está com ele na mão, né? É, Fabrício. E aí, others? E aí, vamos lá, pessoal.